Dói saber que encontrou Na vida um novo amor E se esqueceu de mim, de mim É... E tudo que rolou Tudo que rolou Você já apagou A vida é mesmo assim É ganhar, às vezes perder Me conformar, tentar te esquecer Sorrir e chorar, amar e sofrer São coisas do amor Ligar e voltar Meu bem, eu tô sofrendo sem você Aqui eu não consigo entender por quê Não larga dele e vem ficar comigo Amor, esqueça tudo que passou E vem O nosso ninho de amor que tem Prazer a noite inteira, a noite inteira Tô sofrendo sem você Aqui eu não consigo entender por quê O nosso ninho de amor que tem Prazer a noite inteira, a noite inteira Vai Olha a turma no pangão Olha a turma no pangão A vida é mesmo assim É ganhar, às vezes perder Vou me conformar, tentar te esquecer Sorrir e chorar Sorrir e chorar Amar e sofrer São coisas do amor Brincar e chorar Brincar e voltar Meu bem, eu tô sofrendo sem você Aqui eu não consigo entender por quê Não larga dele e vem Amor, esqueça tudo que passou E vem O nosso ninho de amor que tem Prazer a noite inteira, a noite inteira Eu tô sofrendo sem você Aqui eu não consigo entender por quê Não larga dele e vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Prazer a noite inteira, a noite inteira É! Aí! Se arrependeu, voltou! Tô me preocupado, mas você também é um bom partido, né? Então, vai vendo! Essa! Ganhei! Haha!